Fala galera beleza hoje quero mostrar pra vocês aqui o livro estrutura 3 livro do SPARF eu não tenho o 1 e o 2 por isso que estou pulando direto para o 3 o SPARF é um artista que eu admiro há muito tempo mas só recentemente que eu fui realmente comprar esse livro ele é um mix é um artbook com um pouquinho aí de tutorial né então tem o que ele chama de visões aí tem um pouco da arte dele para o reino tem a artes de 30 minutos que era na época que estava o movimento do speed pente a e a experimento em graf e por fim a tutoriais né passar um pouco mais rápido como falo sempre é um livro muito mais art book não vale a pena comprar e para conhecer o trabalho dele é mais de perto ou para quem aprecia o trabalho dele para ter as referências aí sempre sempre do lado né a simplificação do SPARF é muito legal essa coisa do gráfico né do design gráfico é aplicado a realmente as ilustrações até engraçado essa essa arte tem uma história o o anthony jones mostrou essa arte no creative juice que teve a em curitiba a uns anos atrás e ele falou é engraçado como leigo é acha que é uma arte inacabada né tem aquela visão de que falta detalhe falta a que pena que ele não terminou a arte e por outro lado a simplificação dele é o que dá bastante força né para o trabalho então é um jogo muito complicado né entre o que é a pro artista né e o que que é pro leigo né a gente sempre tem que ter um pouquinho sair na cabeça querendo ou não a gente está criando arte para um público né nesse caso aqui são mais coisas de consulte que é podem cumprir o seu propósito independente 2 aí é que a parte é realmente do do reino tem um livro também do reino que eu vou fazer um vídeo viu a e aí tem bastante coisa do SPARF lá aqui se eu não me engano são as pinturas de 30 minutos já os spitpens é incrível como ele resolve rápido as coisas né é essa me lembro muito bem lembro de ver na época que ele publicou mas essa velocidade vem muito da tomada de decisão né não é menos erros que você está fazendo você consegue resolver as coisas um pouco mais rápido não é que ele ele tem uma velocidade da pintura muito rápida necessariamente né ele resolve as coisas de uma forma sem errar muito sem muita tentativa e erro né isso essa assertividade aí vem só com muita prática né muito tempo ele comenta um pouco não é o processo né a de você ter essa restrição do tempo tem que pensar mais em chefe então é bem interessante por esse lado mas também a questão de acertar o valor certo no lugar certo dá dá uma diferença muito grande né a gente discutiu isso um pouquinho do livro do rob então vale muito a pena também dá uma olhada lá no livro dele aqui a parte mais gráfica mesmo né são experimentos que ele faz e contribui muito né para essa qualidade do trabalho dele ao longo do tempo algumas coisas mais de line art ele falou uma entrevista recente que ele tem uma base bem sólida de perspectiva ele adorava essas coisas de desenhar elipses em perspectiva e tal aqui a gente entra nos tutoriais que vai falar um pouco dos processos também é bem interessante bastante coisa legal algumas imagens até que estão no próprio livro né aqui você consegue ter uma visão zinho a janelinha para processo criativo dele beleza galera esse é um livro da design studio press né então é isso comentem aí se vocês gostaram de um like siga o canal e fale outros vídeos que você quer ver se você tem os outros do spark a gente abrir um canal de comunicação beleza galera valeu até o próximo vídeo próximo vídeo falou